Bem-vindos de volta! Vamos jogar The Longest Journey. Ok, vamos ver essa estátua aqui. Olá! Na verdade, não parece que a estatua está recebendo minha voz. Você tem que colocar esse símbolo aqui que parece um S e na parte de cima precisa colocar justamente esse símbolo. Beleza, ele pega de volta. Certo, agora precisamos sair daqui para a floresta. Agora para a praia. Tem uma estátua aqui no penhasco. Tem outra dessas... Não, não, não quero que você cheque-se. Quero que você vá. Ok, agora cheque- A parte da parte da estatua representa um espírito na parte da parte da estatua. Pé. Pronto. Ok. Aí... Mesma coisa... Coloca... Isso aqui aqui. E... Depois... Tá. Debaixo você coloca... O mesmo símbolo de S. Se eu conseguir encontrá-lo, né? Ué... Onde vai ter um símbolo? Igual ao que a gente tinha antes? Ah... Aqui está. Beleza. Aí o de cima... É outro símbolo. É outro símbolo. Por... Este daqui. Beleza. Agora... Pega de volta. Aí temos que... Ir para as ruínas. Aí tem outra estátua que é vindo aqui na esquerda, certo? Esta daqui, ok, aí coloca a chave aqui, debaixo precisa ter esse símbolo aí, de cima o símbolo dos vingadores que apareceu do lado, não é do símbolo dos vingadores, lembra um pouco talvez, aqui, beleza isso aqui deveria ser a resposta do quebra-cabeça, espero que eu esteja certo, agora precisamos voltar para onde começamos o vídeo, ok, grande árvore, eu vou me esticar isso aqui, é, certo, é, e tem um gigante dormindo, a gente precisa, conversar com ele, e essa aqui é a maneira de se fazer isso. Acorda aí meu! Chega de acordar, o que é o lugar é o segundo lugar para onde começamos? Acorda aí che scissors! Acorda! Acorda! Acorda aí! Olha que curta, senhor. Ah... Poderia parar de roncar? Onde está você? Onde você está, Kwaman? Que isso seja um segredo. Kwaman quer ser deixado em casa. Você poderia parar de roncar? Poderia, por favor, parar de roncar? Kwaman quer roncar? Ninguém vai falar de Kwaman. Ele vai roncar. Mas então Kwaman sempre vai dormir por sua lonesome. Não é uma mulher como Kwaman. Não diga isso sobre você, Kwaman. Eu tenho certeza. Você sabe, é meio que descoberto discutir isso. Sim. Sim. Todo mundo vai ouvir sobre Kwaman agora. Você quer falar sobre seus problemas cara a cara? Você quer falar sobre seus problemas? Face a face? Está dando uns estalos no som, às vezes. Qual seria o ponto? Eu sou um bom ouvinte. E eu gostaria de ser seu amigo. Esse seria o ponto. Kwaman não é certeza se ele quer amigo agora. Por favor, deixe-me ser sua amiga. Por favor, deixe-me ser sua amiga. Por que? Por que? Porque eu sou uma mulher também. Eu não conheço ninguém nesta isla e preciso de ajuda. Bom, isso é verdade. Bem... Kwaman quer ajudar, mas... Ok... Kwaman seja seu amigo e falar com você. O meu segredo é em ruínas do templo antigo. Por que? Por que? Por que? Por que? Eu vou ir para onde ele se aproxima. Obrigado Kwaman. Eu vou estar sempre que puder. Obrigado. Porque ninguém mais quer fazer algo com Kwaman. Ok... Vamos ver o... Tamanho... Uou! Cê é grande hein meu! Ahn... Como você veio parar nessa ilha? Isso seria uma longa história. Você quer Kwaman te dizer? Claro, por favor. Claro, por favor. Claro que eu tenho tempo. Me diga a história. Há muitos longos anos, Kwaman seria feliz. Ele estaria trabalhando na Circa do Corazón. Onde ele seria uma grande atração. O que você fez? Kwaman seria o maior mundo do mundo. Ele seria popular. Às vezes, as pessoas viram para vê-lo de todos os nortelos. Alguns, até mesmo, do lado da Bay da Fire. Mas então, ele seria um... 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 He be saying Let's get a rock in here Any big rock at all So they bring in this rock That Kwama never be crushing before Kwama not be sure If it is a good idea Because rock can be dangerous When it breaks But Oberon be saying This you must do The Caliph wants to see We do not disappoint the Caliph of Coruscant Or we lose our heads So Kwama break the rock And when it breaks What happened? There'll be large pieces of rock Flying everywhere And one piece be hitting the Caliph And one his son The Caliph be not seriously hurt But his son be unconscious And bleeding from the head They say to Kwama Run Get away from the Circa and Coruscant Or the Caliph will have his head So Kwama run And he get passage on ship Leaving that night When the ship past this island Kwama be jumping into sea And swimming ashore And now he be here What happened between you and the Orlow Hall? What happened between you and the Orlow Hall? Oh Kwama be so clumsy So dangerous He should not be among people He be only hurting them The Orlow Hall be kind Letting Kwama live and fish in their village But then Kwama be stepping over a young Orlow Hall Almost breaking his shell The Orlow Hall tell Kwama to leave village Do not come back because he may kill an Orlow Hall They tell him to go as far away as possible Kwama be sad Because he like the Orlow Hall And because Kwama be having the best fishing place In all of Elias He lose his friends And his food What do you eat now? Kwama fish in these wells here But the fish that live down there be small And not very tasty Ahm... You would like to move back to the village of Orlow Hall? You would like to move back to the village of Orlow Hall? You would like to find another place to live Where your ronk will not hurt anyone? This one looks more nice Would you like to move back to the village of Orlow Hall? Oh yes Kwama be wishing that More than anything in the world I saw an Orlow Hall down by the beach Just outside the village It seemed to be in pain But I didn't know what to do Perhaps if you come along You can help him out And get back in favor with the Orlow Hall people Yes Perhaps Kwama can help Even if the Orlow Hall do not want him back Okay, vamos lá Here it is, the Orlow Hall Can you help it? Perhaps Kwaman can help Poor Orlow Hall It'd be crying for help Ah, Kwaman see what'd be wrong The Orlow Hall not shed its shell When time come And now it'd be stuck in the shell Why didn't the other Orlow Hall come to its assistance? Their claws be no good for this work They be helpless But Kwaman help Kwaman be good with his hands Kwaman be happy Kwaman accept your graceful thanks, sir Thank you You'll be making Kwaman very happy Kwaman accept your offer And be grateful to the Orlow Hall people Thank you very much What did he say? What did you thank him? Orlow Hall be inviting Kwaman to stay on the cliff above the village Where he can fish again Kwaman be very, very happy now You understand what it's saying? Orlow Hall language be easy to understand It'd be just click and clack and clock I'm so happy for you, Kwaman Go on, don't let me hold you back Ok Ok Oh, então vamos visitar esse cara aí Ele disse que ia ficar no penhasco E aqui está ele pescando O que você precisa pra fazer uma isca? O que você precisa pra fazer uma isca? Kwaman can make lore with just anything As long as it be colorful and not get heavy in water You're a real DIY guy, don't you know? Always be something wrong with Kwaman That was actually a comment Oh Oh Cê tá feliz agora, cara? Kwaman Kwaman be happy He be wanting fish to bite But if they do not Kwaman still be happy Hey Beleza, então Uh... Posso pegar emprestado sua vara? De pescar? Can I borrow your fishing rod? Kwaman must catch fish first So he can eat After Kwaman catch fish April can borrow fishing rod Ok Happy fishing Ok Thank you Temos a solução pro seu problema, amigo É... Isso aqui Embalagem de Embalagem de... Bala Yes... Yes, with some work It'd be perfect for a lure Now Kwaman can make one And hopefully catch many fish Ok Hello Kwaman Hello April Happy fishing Certo Acabaram os... Eu preciso de diálogo Ok, caras, então... Acordamos o gigante E... Conseguimos ajudar a ele e ao caranguejo que tava aqui Muito é isso, caras Vou ficar por aqui no próximo vídeo Vamos ver pra onde seguir Então, obrigado por assistir e até a próxima